Olá, estamos começando agora mais um vídeo para o Guia de Monte. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco o mausoléu da Menine Zildinha, que fica na Avenida Castro Ribeiro, em Monte Alto. A Menine Zildinha morreu aos 13 anos com leucemia. Sua história ganhou visibilidade 40 anos após sua morte, quando seu irmão Constantino decidiu trazer seu corpo de Portugal para o Brasil e viram que ele ainda estava intacto. Quando trazida a São Paulo, anos depois, por conta dos negócios de seu irmão, foi trazida a Monte Alto. Desde então, o mausoléu recebe muitos visitantes durante o ano todo, principalmente em junho, data do aniversário da Menine Zildinha, que é realizada novena e quermesse em nome dela. Dentro do mausoléu existe um espaço onde as pessoas podem deixar fotos e objetos que simbolizam seus pedidos atendidos e a proteção dela. Quer saber mais sobre a Menine Zildinha? Acompanhe o Guia de Monte nas redes sociais. Em breve será liberado um podcast com a história completa. Até o próximo!